Hoje eu tô descabelada, hoje eu tô, hoje eu tô. Pé-tereca! Ele vai me ajudar hoje, gente. Vou acender a luz aqui pra vocês. Essa luz não para de piscar. Essa luz não para de piscar. Forte, 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 forte. Ela parou. Parou um pouquinho, né? Ai, meu Deus. Hoje eu tô descabelada, descabelada. Tô sim. Mery, vai, papá. Aqui tá todas as minhas panelas, né, gente? A panela de gohan pequenininho. Essa panela de feijão. Aí a fria e as duas batedeiras. É. E a peteleca, tá aqui. Aqui tá o liquidificador, não é meu irmão, é do meu marido. Pra ele fazer as vitaminas dele. Aí eu tirei, né, gente, o papel da mesa, ó. Porque vocês viram, né? Tava tudo estragadinho, né? Tá aqui sim, gente, ó. Tem dois. Aliás, tem três, né, gente, ó. Tudo estragado. Ó, ó, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Tudo estragado. Tudo estragado. Cê tá vendo? E aí... Precisa trocar, né? Faz tempo que era bem que eu tenho trocado, mas... Eu estava com... Não é preguiça. Eu não estava com vontade. Aí eu resolvi... Hoje eu resolvi trocar, né? E tem um pequenininho lá também, ó. Esse pequenininho aqui. Esse pequenininho aqui eu ainda não troquei, ó. Tô aqui fazendo... Só colocar um aqui. Senão vai sair. Tirei daqui, preciso colocar dois. Pera, gente. Como que vai ficar bonitinho? Vai ficar bom, sim. Vai ficar bom. Ai! 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 Não deu certo Virou Virou O que a peteleca tá fazendo? O que você tá fazendo, peteleca? Nada Nada Falar nisso, né, gente? Eu comprei, ó A capinha do meu celular E não serve, né, gente? Comprei errado Agora não adianta comprar nada isso aqui Tem que jogar fora Tá fora O que que você falou, peteleca? A Mary, a Mary, gente, tá tão... A Mary tá com síndrome do... Ela tá medrosa, gente Ela tá medrosa Mary! Mary! Vem, papá, vem Quer que eu dê comida na boca? Porque o meu marido Meu marido acostumou ela a dar comida na boca Só pegar pra minha porrinha Aí ela pega agora Só quer comida na boca Acho que pode Só comida na boca? É Né, Mary? Né, Mary? Mary, 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 Mary Aí a peteleca tá aqui se escondendo Ó Peteleca! Peteleca! Ai, gente, é tanta coisa em cima daquela mesa, né? Né? E eu volto Nossa Uma caixinha já foi Andy, se você cagar na minha cabeça Você vai apanhar, Andy O que é isso? Sertei Ah, gente, olha como que ficou Né? Então, essa parte aqui ficou novinha Aquela lá Eu não vou trocar ainda Aí eu só vou trocar mais essa aqui, ó Eu vou trocar mais essa aqui Aqui, ó Eu vou trocar mais essa aqui, ó Tá tudo velhinho, tá vendo? Então eu vou tirar um pedacinho aqui, sabe assim? Aqui, 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 eu tiro Aqui é fácil tirar Difícil é aqui fazer aqui, ó Bem bonitinho, né? Entendeu, gente? Bom Tchau Olha aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente tá no meu cabelo Né? Assina o tivinho aí pra você Com o YouTube, a gente tá em vídeo novo Tchau, gente Tchau A gente Tchau Tchau Ó Agora eu acabei tudo, gente, ó Ó Ó Olha como tá Linda e maravilhosa Ó Troquei esse pedacinho aqui também Ó, ficou esse pedacinho, né? Cada juntas E esse pedacinho aqui por causa da juntinha Mas agora ficou bom, né, gente? Aí ele saiu da minha cabeça, graças a Deus, né? Ixi, meu cabelo Então é isso, né, gente? Isso aqui é pra lá Ó, gente, ó Ó, ó Ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Assim 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 Então é isso, né, gente? Aí uma outra hora eu volto Se Deus quiser Tchau Tchau, tchau.